Fala rapaziada, aqui é o André Sagatti, trago hoje pra vocês o review desse personagem super carismático do jogo Fortnite, que é o Pili Ou aqui pra nós brasileiros o Embananado, né? Eu já tinha essa versão, que tá com essa roupinha que a Fátima fez pra mim E aí chegou o agente Pili, né? Foi de uma temporada que tinha os agentes secretos E porra, pensa num personagem bacana, engraçado, né? Então, por isso aí eu resolvi pegar esse cara aí pra coleção E o review é dele, bora! Negado, esse Pili é da marca Jazzwares, né? Uma marca não é tão nova, é antiga até no mercado Mas ela não tinha aquela tradição tão forte assim, né? Em figuras bem feitas, digamos assim Então, eu acredito que essa série de Fortnite pra eles foi a guinada Porque, realmente, as figuras são muito boas em questão de articulação, pintura, detalhes Não devem nada pra uma rasbro da vida, por exemplo Inclusive, né? A escala deles batem com os Marvel Legends Foi um dos motivos de eu sair da McFarlane e resolver pegar os personagens aí da Jazzwares E tá aí Então, a caixinha, né? É uma figura... É da série Legendary Hero Series, né? Tá aí Epic Games, que é a detentora do jogo Fortnite Fortnite, aqui vem a figura, os acessórios, o corninho de Sagat já tirou Na parte de trás, ali Uma fotinha, né? Da gente Pili Do embananado, né? Mas ali é uma foto do game mesmo E outras figuras da linha, né? Eu quero pegar o Miauscus ainda Que é esse gatinho aqui, tudo bombado Nos outros eu não tenho interesse O Skull já tenho aqui na coleção, tá? Então, a caixinha tá aí, ó Tem o selinho de autenticidade Isso aqui eu peguei no eBay, tá? Milagrosamente não fui taxado E eu vou mostrar pra vocês aí Os acessórios do Pili Rapaziada Pili, a gente vem com três rostos Esse Que tá aqui nele, né? Carinha puto Puto da vida Esse outro Que eu pus no meu embananado antigo Só pra mostrar pra vocês Que dá Pra deixar o rosto do antigo no novo E vice-versa Quem tiver os dois Então tem esse outro rostinho aqui, ó Encapetado, né? E tem o último rosto ali Dando risada Tá, então são esses três rostos Tem um outro Pili Que eu gostaria que fosse lançado Que é o Pili Wolverine, né? Ele apareceu aí Num dos trailers, né? Da temporada da Marvel Ficou bem bacana Não acho que saia por conta de Marvel Essas porra todas Mas seria bacana Seria legal Vem a picareta Do Pili, né? Parece uma banana Muito bem feitinha Ó Espingarda Também muito bem feita Pintura muito boa E como eu disse A escala meio que regula Com os Marvel Legends Dependendo da figura Legend que você for usar Até fica boa Essa metralhadora Toda preta Aqui na mão dele, né? Não tem pintura nenhuma Até tem, ó No cabo dela É pintado ali E a pistola Do agente Pili, né? Que é a minha mais emblemática Estilo Bond, James Bond Tá aí Tem a mochila do Pili Na verdade, né? O paraquedas aí do jogo Olha que bacana Mochilinha de agente secreto Com um monte de banana Saindo pra fora Muito massa Muito legal Né? Bem bolado E aqui A figura em si, ó Ele tem até uma Pistolinha ali No tornozelo Mas ela é fixa, tá? Ela não sai É só a escultura Dela ali mesmo Tá? E aí tá, ó Gente, tá? Né? Mano Tá bem feita demais A pintura Tá excelente Não tem nada Nada, nada De errado Olha a gravatinha Borboleta Nencio O bolso, né? O rosto A banana, né? A textura A cor Vai em degradê Começa amarelinha Vai ficando mais marrom Na ponta Aqui Olha a parte descascada A parte de dentro Da banana Que legal Ó Isso aqui sai Ele não é fixo, né? Mas não faz sentido Porque você vai tirar O braço dele Vai ficar preto ainda Com as mangas, tá? As costas Ó A pistola ali E você vê, né? Que eles Podiam zoar Aproveitou muito Das articulações Do Marvel Legends Copiaram Meio que descaradamente Ainda que o Pili Ele tem um corpo Diferente Que não é uma banana Mas se você pegar As figuras regulares No caso do Skull Que eu tenho aqui Você vai ver Que é muito 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 parecido Com as articulações De Marvel Legends E vamos lá Então Já que estou falando De articulação Vamos embora Obviamente Ele não vira o pescoço Porque ele é uma Peça só, né? Então não tem como Fazer um negócio desse Ó Ele vira A cintura é separada Do resto da banana Então ele tem o jogo Aqui embaixo Ele vira a cintura Bracinho Ergue isso aqui Gira Deltóide bíceps Articulação dupla Cotovelo Extensão Flexão do punho Giro de punho E aqui, ó Ele abre e fecha Os dedos Pra você pôr na arma Eu acho isso aqui Muito legal E tem articulação Borboleta Lá dentro, ó Perna abre bem Tá? Não abre até Até abriria mais Mas não abre tanto Por conta aí Do smoking dele Tem o giro aqui em cima Na virilha Mano, ele vai bem Pra frente Mas é o mesmo caso Ele acaba pegando Aqui no smoke Pra trás também Articulação dupla No joelho Ó Como vai bem isso aqui Tem o giro aqui embaixo Na canela Extensão Flexão do pé Pontinha do pé Ele não tem Joguinho lateral Aqui do pé Mas é uma figura Que é fácil posear Para em pé Com facilidade O pé dele é É chatão Então Não tem muito Muito problema E É isso aí Eu vou pegar outras figuras Vou colocar lado a lado Aí pra vocês Tendo uma ideia De tamanho De uma pra outra Já volto aí Pra vocês Tá aí Tá Então O Pili Do lado ali Do raio negro E do lado De uma figura Da McFarlane Né Esse aqui Hasbro McFarlane Jazzverse Esse cara Eu vou manter Na coleção Obviamente Eu gosto Pra caralho Dessa figura Os dois Pili Né Tem a mesma altura E aqui O Hasbro Né Você vê que as alturas Regulam O Pili Não é muito parâmetro Porque é uma banana Então ele é mais alto Ali Mas os personagens Regulares Dessa linha Regula Perfeitamente Os Hasbros Da vida E o lobo Ali né O derdo Da McFarlane Ele é um pouco Mais alto Mas até que regula Bem Por som do lobisomem E tal Fica bacana aí Com o resto Da escala Tá Pra vocês terem uma ideia O Pili Que tem 17 centímetros E meio O lobo Tem 18 E o raio negro Ali tem 15 Né Então eles estão Meio que se regulando Ali na altura Apesar de serem De marcas diferentes Tá E é isso Apaziada Tem um review Né Muita gente pediu Quando eu recebi Esse cara Eu postei a foto Aí nas minhas redes sociais O pessoal pediu Né Review Eu não ia nem fazer review Porque essa linha Não é o foco do canal Vai vir muito pouca coisa Pra cá Mas aí o pessoal Ficou curioso E tal E pra catalogar Também aqui no canal Resolvi fazer E é isso Quem curtiu Poder deixar o like Inscrição Porra Fortalece muito o canal Quem curtiu Deita na gama Puxa o dredom Fia o dedo no cu E chora Fico por aqui Fiquem com Deus Até o próximo review Fico por aqui